Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio Paixão, criador de conteúdos aqui do Paixão Buzz e estamos aqui hoje para darmos sequência na nossa viagem que foi ao ar a primeira parte ontem que é de Curitiba até Brasília, capital federal. Estamos a bordo desse New G7 aqui, 1350 da Princesa do Norte aqui e já passamos aqui pelo interior do Paraná e chegamos no grau Paloma, paramos para um lanche aqui da tarde e logo mais a gente daremos sequência aqui né, os passageiros do ônibus não está tão cheio né, então gostaria de fazer um convite para vocês aqui, já que no canal aqui o Paixão pelo ônibus é o que vale, vamos com a gente nessa? Bom galera, os passageiros já voltaram aqui, acho que está faltando um, deixa eu dar uma buzinada aqui ó Pronto, deixa eu dar uma buzinada aqui, deixa eu dar uma buzinada aqui, deixa eu dar uma buzinada aqui Pronto, deixa eu dar uma buzinada aqui a porta P Partiu Partiu Bauru, nós faremos o embarque lá, lá pelo mapa aqui vai ter bastante passageiro entrando aqui com o destino indo até Brasília. Vamos ver se o GPS recalcula aqui. Bauru direto, eu tô achando que o GPS tá com um pequeno bug, peraí gente, vamos ajeitar aqui o GPS que ele ó, ele pegou o grau para a loma fora, ele não pegou dentro e queria que eu fizesse um retorno aqui. Vamos nessa. GPS ajustado, então vamos lá, agora vamos reto aqui. Bauru, Bauru, né? Até onde eu sei, a cidade tem o nome por causa do lanche mesmo, né? Lanche Bauru, né? Não sei se eu tô falando uma grande besteira aqui, né? Mas... Opa! E a nossa expectativa de chegada lá na Brasília tá 11 horas já, 11 e 11, mas a gente vai chegar entre 11 e meio-dia lá. E aí vai ser por volta de 28 horas de viagem. Você tá com eles passando ali, parceirão. Dá uma moral pro nosso parceiro ali. Bom, gente, agora com o tráfego brasileiro aqui, dá pra gente ir curtindo o tráfego aqui ó, vendo as empresas que estão passando. Ontem passou o Irapuru, no que eu lembro. Ou não, né? Eu não lembro. Eu lembro do Irapuru, mas... Eu não sei se foi da viagem que foi ao ar, porque galera, deixa eu contar com vocês. Eu fiquei meio ruinsão aí nos momentos. Essa viagem aqui, eu tô demorando alguns dias pra conseguir gravar ela. Hoje que eu tô melhor assim, tô rendendo a gravação aqui. Tô gravando um dia antes, né? Hoje é sexta, vai ao ar sábado. E eu tava com folga de vídeo. Eu tava com folga de vídeo gravado já uns 5 dias pra frente, né? E eu não consegui gravar. Fui tentando gravar e sempre tentando problemas. Não tava com a cabeça legal, então eu... Acabou não rendendo. Então, vambora. Essa parte aqui, eu já tinha gravado aqui. Mas a gente vai passar, a gente vai fazer de novo aqui. Não tem problema. Não vai dar pra passar esse Itapebeirinho aqui. Itapebeirinho aqui do Ipavu, se para a linha Porto Alegre. Eu não sei exatamente se passava aqui a Porto Alegre. Eu acho que sim. E continuando lá. A Porto Alegre. Brasília. Estacionando aqui. Show de bola. Vamos fazer bastante embarques aqui em Bauru. E já voltamos, já, galera. Galera, voltamos aqui, ó. O ônibus tá cheio, galera. O ônibus agora tá cheio. Ó. Tem aqui a mocinha que vinha sozinha aqui, ó. Agora ela tá... Já com gente aqui do lado aqui. Então, vambora. Partiu. Partiu. Partiu o Ribeirão Preto. E aí, agora eu vou explicar um pouquinho agora mais sobre o itinerário aqui dessa linha aqui. Aqui pelo estado de São Paulo. Aqui. Essa linha, ela é via Jaú, Araraquara e Ribeirão Preto. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Começando aqui o período noturno aqui. Começando aqui o período noturno aqui. E aí, o que que acontece? No mapa aqui, não tem Jaú. A ligação Jaú, Araraquara. E nem Araraquara, uma ligação direto. Araraquara, Ribeirão Preto. E aí, a gente é obrigado. Eu sou obrigado por Botucatu, Piracicaba, Limeira, para pegar Anhanguera até Ribeirão Preto, né? Aqui vamos fazer como se tivesse um desvio, né? Tivesse um problema. Tivesse que fazer um desvio, mas é... A verdade é que a gente não tem... A gente não tem no mapa... Araraquara, Jaú ali. Essa ligação que seria ali para entrar, né? Só que você sobe e não tem mais para onde ir. Agora a gente vai na câmera interna, porque... É de noite. E... Tardezinha, de noite. Escurecendo, tipo 17, 58. Parece que estamos no mês de... No inverno, né? Que escurece mais cedo, né? Controle de cruzeiro acionado. Vamos ver se ele pegou mesmo. Pegou. E aí... Tem que dar essa volta aqui. Esses... Esses trechinhos que já estão aqui... Putz... Estão com as indicações de placas e... 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 Quer a ligação entre pontos que já existem? Espero que... Wagner aí consiga com a equipe aí... Do Rotas... Atualizar aí para a gente e para... Opa! 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 Desculpa galera! Fiquei conversando e... E... Eu precisei fechar. Perdão! Não vamos dar risada porque é triste, né? Vamos lá! Controle de cruzeiro... Acionado... Vamos nos 87. Aí... Ligação entre pontos... Já tem Araraquara... Já tem Bauru... Faz a estrada passando por Jaú... Cria a cidade de Jaú... E... E Araraquara... Depois... Então... É... Espera aí que... Que... Não sei se está vazando aí o áudio aqui... Então... Os... Motoqueiros aqui... Liga aí em frente... Tem bastante fluxo... E agora são... Meia noite um pouquinho... De sábado... Sexta para sábado... Então... Eu moro na avenida aqui... Onde eu moro é a avenida... Então... Às vezes... Pegam fluxo aqui... Eu... Fico conhecido de vazar... O áudio aqui... Passando aqui ó... Galera... Vamos ver se eu consigo... Colocar câmera externa aqui... Pra gente... Mostrar aqui a... A fábrica da Elisar... E Botucatu... E da Caio... Legal hein... Fosse de dia é mais legal né... Teremos oportunidades... Aqui é uma região... Botucatu... Teremos... Bastante... Express de prata... Por aqui... Então... A gente... Vai rodar aí... Nesse ano aí... E passar por aqui... Com o Express de prata... Certeza... À direita... Seria São Paulo... Sorocaba... A gente... Como a gente vai reto... Mas... Dá pra manter aqui... Isso deu... Tietê... E... É o nosso desvio... Né... Vamos fazer esse desvio... Por aqui... E... Lógico... Aqui... Logo a frente... Já será pista dupla... Hein... Exato... Segura... Segura... Segurei no frio... Ontem... Eu tava falando... No vídeo anterior... Mas... Vou dar uma resumida aqui... A... Da história da Princesa do Norte... A Princesa do Norte... Ela é... Uma empresa... Com sede... Em Santo Antônio da Platina... Cidade que passamos... Na... Primeira... Parte do vídeo... Em 1948... Foi criada... A Princesa do Norte... Foi fundada... E... 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 Ficou... Fazendo transporte urbano... Em Santo Antônio da Platina... Depois... Passou... Pra fazer a linha... Acho que... Em 1951... Uma coisa assim... Alguns anos depois... Começou a fazer a linha... Em Santo Antônio da Platina... A... Curitiba... Linha que até hoje... É da Princesa... Com certeza... E... Só concentrado aqui... Concentrar um pouquinho... Porque bastante curva... Velocidade... Tem que ser... Lento aqui... O trecho... E... Muito carro a frente... Então... Aqui pra dar... Dar ruim... É 1 ou 2... Depois, anos depois, se não me engano, em 1955. Mantenha-se à direita. Depois, ela adquiriu uma empresa que era do sede em Piraju, no interior de São Paulo, perto da divisa ali, né, do Paraná. E ela começou a ter mais linhas, tudo. Aí, ela chegou a passar pelas mãos da Reunidas Paulista. E depois o grupo Áurea adquiriu... Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Chegou antes, passa por um... Peraí, peraí, gente, que eu preciso... Pegue a saída à direita. Isso, deu certo. Um grupo do Paraná adquiriu, antes da Reunida Paulista, comprou o fundador. Se eu não me engano, em 1988. Vou fazer essa rotatória com calma aqui, gente. Difícil ver pra enxergar aqui, hein. Saia agora. Pronto. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Concentração, gente, concentração. E aí, depois que o grupo Áurea assumiu aqui... Se eu não estou errado, hoje é dos Constantinos. Eu não vi na história que tenha sido vendido por grupos dos Constantinos. Comporte, o grupo Comporte, né. Então, eu olhei o site da Princesa do Norte, né. Que tinha essas informações e falou da venda da grupo Áurea. E em 2008, essa linha, fazendo parte da expansão da empresa, eles começaram a fazer essa linha aqui. Brasília-Curitiba e Brasília-Porto Alegre. Chegando aqui em Tietê, aqui, a gente vai passar direto aqui pro Tietê. E aí, a gente... Opa! São 8 horas da noite ainda, não dá pra ficar furando o farol, não. Eles fizeram, começaram a expandir, aí ir pro Mato Grosso do Sul, ou pelo menos eu disse no site que eles atuam no Mato Grosso do Sul. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Mato Grosso do Sul. Vire à esquerda. Pronto. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, que essa linha passa, Goiás, que essa linha passa e o Distrito Federal. Considero sete estados no Brasil que eles atuam, né. Mão forte é São Paulo e Paraná, né. E depois vire à direita. Até prometi que ia dar uma olhada aqui, e vamos na próxima parada aqui. Vire à direita. Já que eu olho aqui as linhas da Princesa, que eu não tô lembrado aqui, das linhas da Princesa que vai pro Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então, eu já peguei aqui o meu celular, abri o palo aqui. 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 Desembarque e aí pega uma madrugada ali em Minas Gerais, vai pegar uma madrugadão e chega de manhã, a parte da manhã até meio-dia em Brasília, né. O retorno é um pouco mais tarde pra pegar a noite, comecei da madrugada Minas Gerais, desembarque. E aí roda esse trecho aqui, que é o que ele tem menos paradas, menos sessões e... Peraí, podia fazer... Ah, não posso mais não. Fazer a ultrapassagem. Tô aqui digitando. Se eu fizer alguma... Se eu fizer alguma coisa errada aqui, culpa é do motorista. Literalmente é do motorista. Mexer o celular dirigindo. Vê se pode. O primeiro vídeo, eu pensei em fazer trechos de vinte e cinco minutos, trinta, o primeiro vídeo deu quarenta minutos, né. E eu acho que isso aqui pra mim fazer três trechos, que eu acho que vai ser o caso, vai ser... vai dar mais ou menos trechos de quarenta minutos. Cada vídeo. Não dá. Acho que agora vale. Eu sempre achei esse farol muito bom, mas... O meu monitor não tá muito bom aqui, não sei se... opa, tira a seta, controle de cruzeiro, agora fica mais tranquilo. Gente do céu, tô tentando digitar aqui, princesa tá... não tá indo. Princesa... Eu vou colocar ali, deixa eu focar um pouquinho mais... Lembrando que isso aqui é um jogo, né gente? Então... A gente simula, mas... Der errado e volta a gravação e... Em ponto. Mas a gente... Não pode deixar tão zoado, né? Mas é só pra trazer um conteúdo aqui a mais, aqui... Trazer essa... Já pesquisar aqui... E chegamos em Piracicaba, que passaremos aqui também de passagem... Prepare-se para virar à direita. Mas estamos descobrindo Piracicaba aqui. Ciclista aqui na contramão. Não vamos passar nesse farol aqui, vai ser o momento... Ideal para realizar... 17 é a informação. Já cheguei aqui, já tô com as linhas... É... Da... Atua... Atuais da... Da... Princesa... Para Santa Catarina... Ó... Ela tem... Uberlândia, Curitiba, Uberlândia, Florianópolis... E as... Interestaduais, né? Gente... Para as municipais, né? Que não é o caso. Não é a gente tem que... O órgão regulamentador... Opa! Segurei... Tem... Uberlândia, Curitiba... Uberlândia, Florianópolis... Linhas Manigá... Que era a linha da Turisman... Eu mencionei isso ontem... Chegou... A pegar... Arassatuba, Floripa... Ribeirão Preto, Curitiba... Ibaiti, São Paulo... A linha da... Das origens... Da... Da... Da Princesa... Ibaiti... Que é próximo... De... Região ali... Norte... Não sei se é Norte... Falar... Ali... Região... Estou tendo a platina... Ibaiti... O Brás... É uma região que não temos aqui no EAA ainda... São José Antônio da Platina são... Santos... Santos... ? Ah... Três Lagoas... Floripa... A Princesa faz outro trecho... Uma linha dessa... Por isso que tem Mato Grosso do Sul... A gente vai virar a esquerda aqui em direção à Limeira. Gente, eu fiquei com a câmera certa para ver se abriu o farol, foi necessário. Gente, deixa eu só sair dessa alça de acesso aqui para, se aqui já é em Anguera, eu acho que já é em Anguera aqui já, acho que não hein, não, em Anguera está mais para frente, temos um grau aqui, mas como a gente está fazendo desvio aqui, não vamos fazer uma parada, grau Piracicaba, parece o nome mesmo. Controle de cruzeiro acionado, Santo Antônio da Platina São Paulo. Acho que são basicamente, eu falei as principais, não cheguei a falar todos, Brasília, Curitiba, não tem mais Porto Alegre, eu falei que a história que eles em 2008 fizeram a Porto Alegre, mas em algum momento aí eles desistiram de Porto Alegre, possivelmente em concorrência com Itapemirim e Real Expresso não ia rolar né. Não rolou, mas Curitiba, sim, porque pegou o norte aqui do estado aqui, pegou essa região, o distrito de São Paulo e aí eles foram, putz, essas linhas, Uberlândia, Curitiba, eu não me recordo, foi crescendo a empresa que nessa região aqui, assim, essa ligação né. Porque o grupo, o porte, ele tem, tem a Express União em Uberlândia, aquela região ali de Uberlândia. Figa em frente. Então é, não é uma aventura total só para princesa aí, porque tem a Express União né, reestruturada, tudo. Agora logo a frente aqui a gente vai pegar em Agüera. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Em frente, ai, aqui era para São Paulo né galera, eu não prestei atenção na placa. E nem no GPS. E nem na estrada. Agora eu não fiz nada com nada. Mas... Não batemos, fiz a manobra complicada, mas com segurança. Agora sim. 0,50. Hey Goianha. Essa música que fala da Inhaguera né. Não sei se tem mais música né. E agora que liga São Paulo a Brasília, Goiânia, Triângulo Mineiro. Ela aqui em São Paulo, pelo menos por mim né, eu motorista né. Eu uso, peguei a Inhaguera na minha vida quando foi preciso eu pegar ela. Ou por exemplo, eu já fui de São Paulo de carro, de São Paulo para o Maranhão. Cortando a Inhaguera, Triângulo Mineiro, subindo rumo a Brasília, até Brasília lá. E depois dei sequência na viagem. E eu saindo de São Paulo, quando eu vou para Rio de Campinas, tudo é a Bandeirantes. A Bandeirantes é uma bem mais estruturada, mais faixas, mais segura. A Inhaguera é assim, duas faixas, o que não é inseguro, mas comparado com a Bandeirantes. É sacanagem comparar né. Bom, passando aqui no Grau Coral, em Pirassununga, a gente passa direto também. Porque se eu não me engano também, a gente nem passaria aqui. A gente chegaria direto lá em Ribeirão. E em Ribeirão a gente vai primeiro na rodoviária. Vou fazer dois embarques. Eu vou, vamos ver aqui com os passageiros aqui. Se a gente vai na rodoviária. Eu acho que eu posso, ele vai desembarcar no ponto de apoio mesmo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou, vamos fazer o seguinte. A gente vai direto para o Grau Trevo. E lá ele já faz o desembarque lá mesmo. Não vamos acessar a rodoviária não. Porque a gente vai ficar muito mais longa a viagem aqui. O que que é isso aqui é um Intran? Parece? Não. Inter. Não consegui ver direito qual empresa. Gente, espero que esse vídeo aqui não fique também tão longo. Porque estou olhando agora para o tempo de gravação. Porque eu tenho alguns cortes. Está pesado. Talvez eu puxar três partes aqui. Vai ficar muito, vai ficar... Ainda vamos deixar os vídeos longos. Mas também a gente já faz logo e mata essa... Essa viagem aqui. Curitiba, Brasília. E a gente possa desfrutar de outras viagens também, né? O GPS vai mandar eu entrar à direita porque está com um ribeirão. Mas eu vou passar reto com o seguinte, tá gente? Para a gente não ter que... Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Fazer esse desembarque lá. Pegue a saída à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. O grau já fica logo aqui à frente, ó. Não está de boa. Vocês veem ali ao retorno... Em Brasília. Mas a gente vai dar um ataque para o sítio. Galera, 20 minutos aqui para um cafezinho aqui do pessoal. E já voltamos aqui, ó. Fala, galera. O pessoal já está... Já voltou para o ônibus aqui, já. Então... Aqui, ó. Curitiba, Brasília. Estamos aqui de madrugada aqui. Parada em Ribeirão Preto. Vamos fechar aqui a porta. Vamos sair daqui. A gente faltou... Só tirar o ponto aqui da rodoviária. Já foi feito aqui o... O desembarque aqui. Mesmo... Vamos lá. Passageiro que veio de Curitiba. Passageiro que veio de Curitiba. Ficou aqui pelo meu grau mesmo. Partiu Uberlândia. Uberaba. É isso. Eu vou encerrar lá na rodoviária de Uberaba. Eita, tráfego. Soltou todo mundo aí. Todo mundo estava preso em algum lugar. Caramba. Pelo acostamento aqui devagarinho. Acessando assim. Isto. Boa. A gente estava falando aqui. Essa parada, um pouco antes das linhas. É. Não são tantas linhas. Mas são linhas legais. No estado do Paraná. Eles tem algumas. Tem algumas. Na... No estado de São Paulo também. O grupo Coporte tinha... Entre as empresas eles adquiriram a... Chamada Manoel Rodrigues. E ao longo do tempo eles... Também... Encerraram as atividades da Manoel Rodrigues. Porque eu falo também, né? Porque eles encerraram as atividades da Breda, né? Em 2022. E... E aí a princesa... Eles passaram para a princesa fazer as linhas da Manoel Rodrigues, né? O que é tipo... Pega o ônibus. Passa para a princesa e... Pinta da marca e... Vambora. Basicamente isso. E foi feito isso com a Breda. Os ônibus são os mesmos da Breda, só está com a marca. Piracicabana, né? Mas a marca Manoel Rodrigues, ela acabou. Porém, teremos... Viagens retrô com a Manoel Rodrigues também no canal. Com certeza... Em algum momento vou trazer a Manoel Rodrigues. Vinhas para Varelas para... Viagens para... Ouínos. Ouínos Campinas, Ouínos São Paulo... Acho que... Ouínos Sorocaba também. A Varela São Paulo. Ai... centros, né? 86 por hora aqui, na maciota, só que aquele medo assim, né? Se essa carreta dá uma freada... Tem um pedágio, tem pedágio, tem pedágio... Não... Não consegui... Quase que eu não consigo vir para cá, né? Passei a 55 aqui, né? Em vez de ser 40, né? Né Rodrigo? Será que o Rodrigo... Se o Rodrigo estiver vendo aí, deixa um comentário aí, Rodrigo... O sobrou tá passando a 55 aqui na... No pedágio, né? É uma irresponsabilidade, né? E é isso, galera... 1h48, divisa de São Paulo e Minas Gerais... Já estamos chegando aqui em Uberaba... E a gente vai encerrar esse segundo trecho aqui... Que... Vai ser um pouquinho... Esse vídeo aqui deve ter ficado um pouquinho longo... E... E amanhã... A gente finaliza essa viagem entre Uberaba... Ligando Uberaba até... Brasília... Brasília, Brasília... Não vamos parar no grau... Antares... A gente vai parar só na rodoviária... É... De Uberaba mesmo... Que interessante... Tá dando 10 e meia... A chegada lá... Estamos ganhando tempo na estrada, né? O Cruzeiro... Opa! Vamos para a direita aqui... Continue à direita... E depois vire à direita... Vire à direita... Meu Deus... Que escuridão, hein? Um pouquinho rápido a curva... Mas... Deu certo... Deu certo... Continue à esquerda... E depois... Vire à esquerda... Uberaba descoberta... Primeira vez aqui... Vire à esquerda... Aqui nesse... Novo perfil aqui... Eu jurei que era uma... 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 Uma avenida... Não uma... Uma avenida maior... Um... 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 Chegamos com o estilo... Aqui na rodoviária de Uberaba... Agradecendo aí todo mundo que está comigo aqui... Até agora... e se você tá aqui comigo e já inscrito no canal deixa aquele like para dar a fortalecida aqui no canal e se você não é inscrito vamos lá se inscreva no canal aí dá uma forcinha aí para o canal ter sua longa estrada aí tá bom e sai lembrando que aqui no canal o que vale é a paixão pelo ônibus beleza valeu